Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nóis tá pesado 4x4, acelerado a milhão, atropelando vários na pista. Eu cheguei dando pernada em cabaça, hasta la vista. Tipo pipa, corto na mão, passo o ceró, chamo a resposta, camisa 10 no futebol. O avô de kit, que é tipo de Dicuneik, pega, na sua só faz a festa que é de lei. Rap, beck, bob, irmalha e rei Pelé, roupa combina letra ou rima, tipo o hino de Beethoven, só que smoke. Sem massagem, sabota de djonga, representatividade. Meus cem reais, vai pras putas que não é puta, gasta mais em terceira. Aí os troco vai pra samba, dê bom dia, não é bom dia. Sou repugrância, eu tô na ira, eu tô puto. Eu vim do lixo, é o lixo, eu quero falar, tem a metade do que eu tenho, eu te escuto. Mina purpurina, maquiada e desejada, mídia de bala, dá pena que essas mina, é tipo puta ninja, já pensou? Logo eu, se pá, vou tentar bancar o whisky, Big Apple, tudo pavadinha, rap, viagem, sabotagem, um bom som, um bom lugar. Pronto, sacanagem, a mão mal, vode, eu tô aqui, tô faz a metade, eu sou mau. Tipo crack, proibido, hlista, acabou com sua vida e eu cheguei dando rasteira, tipo roda capoeira. Tipo roda capoeira. Escrevo romance, poesia, sem indireta diz, eu vou tentar, não consegui. Rap pesado, monstro ou menetriz, vocês igual tipo Smith. Eu já sou o Keanuix, lá do mundo de Matrix, cena de Hollywood igual filme da Megapix. Senhor e senhores Smith, Angelina e Brad Pitt, segura esse beat. Eu sou foda, baby, vai tomar no cu, e no meu time cê não tá ali no banco de reserva. Você não tem peso num evoto de Minerva, vem com várias conversa e sem solução. Só coisa que não presta, é típico, invejoso, então pode passar, joga pro 10, eu resolvo. Eu tô me preparando pra ser o melhor do ano, cercado de seriga, várias rodas, eu viajando, viajando. Mas que o som de sabotagem, ó, ó, passo pano, baba ovo me cortando. Tem blasfêmia, eu caí, mas tipo fênix, tô voando. Tô fumando com as mina na smoke, me respeita, baba ovo, invejoso, quero dinheiro. Ibu, sepia, morena, tatuada, coisa linda, mina, gata. Só que não vale nada, igual os papo que cê fala, igual os papo que eu escuto e eu escuto, é só besteira, então. Nessa bandwise, que hoje é sexta-feira, então. O 180 tatuou da meia-olipo, mente-sã. Ela senta na coxa, a fênix, no pescoço, paciência. É louca essa morena aí, sua onda é de 600. Dama e campari, red leibo, mais caro que o feijão, que subiu, tô sem dinheiro. E me desculpa, mãe, por não ter diploma e não ser aquele filho que a senhora só. Infelizmente não nasceu na parte de baixo da tabela aqui. E o real é honesto, é treto e guerra sem emprego pros favelas. E as metálias circulam, tem cabeça na escola pra não tá, tá ficando decepção. Sorrindo é mais um mesmo dos outros anos. Falando de verdade, tem muita fé em Deus. Quanto é cabelo, Neymar, vou dançar, paquetar, seleção do Hexa. Meu time é treta, sete é treta, mas não aguenta. 190 é seu X9, seu comédia é Zé Ruela, seu Nutella, você não é favela. Inverjões não arrume nada, Inverjões não arrume nada. E o tempo passa rápido, tem que aproveitar, vamo aí, vamo aí. Meu talento me deu mais grana, meus inimigos me deram mais fama. Pinta de artistamente, sou oriental, flow de espinho na aguilê. Muita treca e muita tran 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho